E aí, teve um dia, daí me ligaram, eu fui lá pro Açaí, que era lá, como que é, Recado de Afé, e aí cheguei lá. O mercado, o Açaí, né? O mercado. Não, era uma, tipo, uma lanchonete. Ah, Açaí mesmo? Não, tinha Açaí mesmo, era uma lanchonete, que a gente ia gravar lá. Aí eu cheguei lá, cancelaram a gravação, aí me ligaram, não, vem pro projeto, vem pro projeto, vem pra RedeTV. Eu falei, tá bom, fui pra RedeTV, cheguei lá, tava fazendo maquiagem lá pra gravar um, nem sei que quadro que era lá, chegou uma produtora, falou, você grava o teste de fidelidade? Falei, olha, não sei nem como é, mas se tu me falar como é que é... Ela falou, tem que beijar na boca. Falei, não tem namorado, tem que ficar de calcinha sutiã. Falei, beleza, então é agora, muda cabelo, muda maquiagem, papapá, papapá. Ah, não é desse jeito, mano. Do nada, do nada. Cara, é muita sorte, né? É tá no momento certo, na hora certa. A pessoa que foi, a pessoa que era pra ir, não foi, alguma coisa aconteceu. Mas tava preparada também. Passou, preparada e pau. Já tinham tentado gravar com duas, e uma não queria mostrar a bunda, a outra não podia beijar na boca, e tava aquele trem. E a produtora precisava resolver aquela situação? Ela precisava resolver. Só que daí ela foi, da RedeTV até o local da gravação, falando mal da... Que na época era a Vânia, que é falicida. Morreu também, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos fazer um banho de sal grosso. Pega os cristais lá, né? Vou pôr vela branca, alguma coisa. Pelo amor de Deus, eu amava a Vânia. Aí ela foi falando mal da Vânia, mal da Vânia, mal da Vânia, mal da Vânia. Meu Deus, você toma cuidado, porque ela é grossa, porque ela é... Porque ela já tá nervosa. Que ela já tá nervosa. E ela já tá nervosa, ela era a diretora, né? A esposa do João, a ex-esposa do João. Chegamos no local da gravação, eu só falei, boa tarde. A Vânia tava sentada num sofá assim, ela fez assim, bateu no sofá. Essa é a mulher. E levantou e veio até mim. Só que daí eu... A mulher tinha... Era o dragão, né? Vou ficar esperta ali. Vou ficar esperta. Umas duas horas, duas horas e meia depois, já tava tudo pronto, tudo gravado. Ela tava sentada no chão, na frente do monitor, ela olhou pra produção e começou a chorar. Falou, o que a gente faz agora? Todo mundo, aê! Parabéns! Só saí do teste depois, porque já tava muito tempo lá. Mas eu vou te contar outra história. Eu tô digerindo a primeira ainda, tá? Eu tô digerindo ainda. Peraí, não entendi, peraí. Mas é que faz parte também. Não entendi. Ela falou assim, essa é a mulher. Sim, aí deu tudo certo. Ela me paparicou, ela me agradou. Mas quem chorou? Ela chorou de felicidade. Que deu certo. Porque deu certo. E como foi a gravação? Maravilhosa. Não, digo, o que você tinha que fazer? Mas deu briga, deu treto, você apanhou? Não, nesse dia eu não apanhei. Nesse dia foi a melhor gravação que eu fiz durante o teste inteiro. O cara traiu. Lógico. Putz. Ô, Didi! Didi! Você acha que todo mundo é pagada ofensa? Não. Eu não preciso contar os detalhes, né? Mas a gente beijou muito na boca. A gente comemorando morango com leite condensado. Ah! Ele me pegou assim no rally roll. Ele ficou de pau duro. Quer dizer, não. O que é? Ele pegou num pau assim que tava muito duro. Sim, que tava duro. E a mulher entrou e... Que mulher entrou? Ah, não é? Não tinha esposa dele lá? Não, a esposa era no palco. A esposa assiste, assiste o vídeo. É, a esposa era no palco. A esposa, isso já era outra situação. Você não corrisse. A esposa era no palco e ela era no pau. No pau do marido dela, na brincadeira. Não, nunca fiquei com nenhum testado. Mas antes disso, o... Aí ela falou, essa é a mulher, vem gravar de novo. É, não, aí eu fiquei. Fiquei só eu e depois que eu saí que colocaram até três mulheres em cima dos caras. E estourou, foi pro ar e estourou. Foi pro ar e estourou. Sim, eu e o Oliver, a gente era o maior ibope do João. Até hoje ele fala que a gente sempre foi o maior ibope. Eu gosto muito do Oliver, faz tempo que eu não vejo ele. Eu gosto muito do Oliver, aquele abraço, hein? Chama ele aí, pô. Então, tamo chamar. Mas, Romárcio, eu acho que o seu diferencial lá pras outras meninas é que também... Eu lembro que eu assistia muito. Eu assistia porque eu queria ver um peitinho. Eu tinha 15 anos, 14 anos, eu acho. É a idade. E o seu diferencial, geralmente... Me chamou de velha, porque ele tá um homem velho já, pô. É o segundo, é o segundo. Mas é o que você falou, começou em 2003 e tal. Mas o seu diferencial, eu lembro que as mulheres ficavam putas às vezes com o marido, mas queriam bater em você e você não arregava. Você fazia um puta barraco, você falou, você vai vir, qual é que é? Eu acho que esse foi o grande diferencial, né? Você não arregava, né? Não, porque ali no palco a mulher ficava realmente... Transtornada. E o cara ainda entrava com um buquê de rosas. Eu falava, meu, pra que é um buquê de rosas? Não existe, né? Eu já vi você falar assim, se é corna mesmo, filha, larga ele, uns negocinhos. Sim, eu não sei se você viu um que a mulher... Conselheira, né? Eu não sei se você viu um que a mulher falou que eu já tava velha e que eu voltei, fiquei um tempo fora, depois eu voltei só pra fazer uma participaçãozinha. E o João preferiu me colocar no palco também. Eu tava com um vestido que era de zíper na frente, ela falou assim, você já tá velha pra isso. Eu falei, velha, meu amor, vamos ver quem é que tá mais acabada? Baixei o vestido até que é assim, falei, tira tua roupa agora. Como que foi tirar o vestido? Eu tirei assim, levanta aí que eu vou tirar o zíper assim. Vai, besta. É, vai, besta. Você era muito bonita, virou um sex symbol, mas acho que o diferencial... Era muito bonita. Eu tô vendo isso. Desculpa, desculpa. Muito obrigado, você acabou com a minha loja. Ele não gosta de mulher. O japonês e o vinho, o fio, foi nada agora. Eu tava falando... Desculpa, ele não gosta de mulher. Eu, Lelê, olha pra mim pro Lelê. Tô brincando. Na hora que eles falaram, Eureka, ela. Porque, na hora de selecionar, porque eu acho que o diferencial foi a sua personalidade, né? Não, tinham mulheres muito mais lindas que eu. Eureka foi uma merda, né? Eureka foi uma merda. Fala pra ele, Eureka, na casa. Vai sentar. Dá sem reta. Dá sem reta. Ele te chama de velha, ele fala Eureka. Ele te chama de velha, Eureka. Eu jamais falaria Eureka. Eu sou o único que lembro de tudo. Eureka, Eureka, pega a minha pepeca. Por que você não faz parte da mesa? Porque eles não deixam. Eureka. Eu falo Eureka. Eureka, não, se não a gente vai passar vergonha. O cara fala Eureka, velho. Desculpa, desculpa. Não, agora a pergunta, o que ele falou, tem sentido. Eu sempre falei assim, ó. Não adianta você simplesmente ser um corpinho bonito. Você tem que abrir a boca e saber falar. E tem personalidade, né? Adianta? E adiantaria eu chegar aqui e vocês me perguntarem as coisas e ficarem... Sim, não. Com medo. Sim, não sei. Sim, foi assim. Não, cara. Você tem que chegar e botar o pau pra foder mesmo. E não tinha medo, né? Pôr o pau na mesa. Mas a produção falava pra você, tipo, dá uma pilha nela ou não? Eles falavam, só vai e você mesmo que... A única coisa que a produção me falava era o nome do sujeito e a profissão dele. Caramba, o resto era tudo com você. O resto era tudo comigo. O resto era tudo comigo. O primeiro, inclusive, que foi o que eu gravei, eu tinha... Eu tinha... Poucos meses atrás eu tinha ido pra Paris. Então eu tinha visitado alguns museus lá e tal. E ele era restaurador de obra de arte. Caramba! Não, então a gente teve outros papos sobre obra de arte, sobre museu e sobre... Pô, e pá, pá, pá. Meu, foi muito legal. Você ganhou o cara. Como que você via a hora de... Porque você começava com um papo normal, né? Desenrolava. Que ninguém chegou. Vem cá, querendo pegar. Não, tem um tempo tranquilo, que é a distância, né? Aí na hora que via que já tinha que fazer o negócio, aí começava... Pois é, mas tem muito gasto. E aí, meu? E o cara já ficava... Você veio aqui hoje só pra isso mesmo? Só pra esse trabalho mesmo? Como é que a gente vai fazer isso? Tá rolando teste de finalidade ao vivo aqui. Ele tá roxo. Maravilhoso. A esposa dele, que me desculpa, foi só uma brincadeira, mas a mesa tá levantando aqui. Eu acho que eu vou ter que comprar um buquê de rosas. Vou comprar um buquê de rosas. Vai. Tem como não cair? Um buquê de rosas, não. Um anel de diamante, meu amor. Ah lá, um buquê não vai adiantar. Nem com um buquê de rosa, não. A pior coisa que um homem pode dar pra uma mulher é buquê de rosa, gente. É? Não. Porque, primeiro, que a rosa chega num dia, ela tá linda. Aí a mulher já tem o trabalho de desfazer o buquê. Sim. Colocar num vaso. Colocar água. Se ela não ficar trocando a água, a água fede. Três, quatro dias depois, se não for rosa colombiana, a rosa morre. Tu tem que tirar, jogar fora, lavar a porra do vaso. Ah, pelo amor de Deus. É que a rosa colombiana já tá cheirada, então ela aguenta mais tempo ali ligada. Que piada infame. Mas, cara, o cara cai. Porque é o seguinte, você pensa. Ninguém chega.